E aí pessoal do canal Neve TV, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês um tratadouro de passarinhos, um comedouro Ou seja, aquele lugar que você põe um monte de comidinha para o passarinho comer E a ideia principal desse tratadouro é que ele seja bastante durável Que dure o sol, que dure a chuva, furacão, terremoto Só que eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e outra ruim Qual você quer primeiro? Bom pessoal, então logo eu pensei no inox e no alumínio Porque madeira, ela com o tempo apodrece, você tem que ficar toda hora passando verniz E o plástico ele quebra por causa do sol, ele fica quebradiço Aí eu lembrei que eu tinha essa parte aqui, que é um prolongamento da coifa Que sobrou aqui de casa Então eu aproveitei e comprei essa bandejinha aqui de alumínio Aí eu colocaria aqui umas cordinhas, umas correntinhas E fazia esse chapéuzinho para, na hora que você colocar aqui, proteger do sol, da chuva Então, se você é que nem eu, que logo pede a má notícia Então é o seguinte, a má notícia é que eu levei na firma para cortar essa parte Aí cortou E a pessoa lá, ela ficou empolgada e já fez alguns suportes aqui já, tá vendo? Então, não vai dar para mostrar muita coisa para vocês A boa notícia é que ficou muito bem feita e eu não vou ter tanto trabalho assim Aí a pessoa já pegou essa gradinha que tinha lá sobrando E também já pegou essa parte aqui, essa parte de baixo Já fez os furos tudo Isso aqui, só entra os passarinhos pequenos Evita de ficar entrando pombas, essas coisas Aí você vai, coloca esse chapéuzinho aqui Deixa eu ver se eu consigo filmar e mostrar para vocês, mais ou menos Tá vendo? E fica bem protegido aqui dentro Então, isso aqui vai sobrar A Simone ficou feliz Eu fiquei feliz porque já está quase pronto E os passarinhos vão ficar felizes Que vão ter bastante cordinhas para comer aqui em casa Então, o que falta eu fazer? Só falta eu fazer três araminhos para prender aqui Colocar o chapéuzinho, pendurar na árvore e está feito Então, a dica é essa Se você tiver alguma coisa de alumínio que dê para dobrar Alguma coisa de inox assim, como eu tinha isso aqui em casa Então, você dobra Pega essa bandejinha que você tem em casa Não precisa ter comprado uma nova que nem eu fiz Faz quatro furinhos Põe aqui, sei lá, uma linha de pés Umas correntinhas, aliás Aí você, ó Prende isso aqui e pendura na árvore Pronto Você não vai ter manutenção mais durante uns bons anos aí Pronto, pessoal Já prendi com o arame aqui Nas três pontas E esse aqui, ó Caso entra água aqui, é fácil de soltar Você vem aqui, ó E já levanta e faz a limpeza Agora vamos pendurar lá e ver como é que ficou E esse é o lugar onde está pendurado o comedouro É um galho aqui de amoreira que tivemos que podar E deixei esse aqui de proposta aqui Já justamente para esse fim Para segurar o comedouro E ficar bem natural Eu usar canos de PVC Mas enquanto isso aqui tiver Que não tiver apodrecido Vai ser ele que vai ficar sustentando o comedouro Tem aqui, ó As gradinhas aqui Para evitar a entrada dos pombos Que tem bastante pombos por aqui também Então só pássaros menores Canários E outros que a gente vai ver durante os dias aí Beleza? E é isso aí, pessoal Era para ser um vídeo de tutorial Acabou sendo um vídeo rapidinho Mostrando apenas aqui a instalação E as ideias para você fazer Um comedouro bem durável aí Para aguentar sol, chuva E o que mais for Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abraço a todos e Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!